Boa tarde galera, agora eu vou filmar pra vocês, eu guardando meu .tjet .tjet Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Acelerando, né? Chega o carro até balança De tão forte que o motor é É isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo, deixem muito like Tá? Se inscrevam no meu canal Viu? E assistam os vídeos Tem vídeos bons Vídeo de celular, vídeo de carro Entendeu? Pode ficar bom Deixa eu fechar essa porta aqui Entendeu? Aí É top isso É top Tem comando no volante Bacaninha Ô meu querido Boa tarde Jó e o senhor Então tá bom E aqui, ó Essa barrinha aí que vocês estão vendo Quanto mais você acelera o turbo Ela enche, ó Encheu uma Porque eu acelerei pouco Acelera muito não Tô com pouca gasolina Ó É isso aí, galera Até o próximo vídeo Senão eu vou ficar sem gasolina Obrigado aí